Fala já, hoje se for essa corrente, deixa o mundo trabalhar Hoje se for essa corrente, deixa o mundo trabalhar Quem deu esse novo não soube, quem deu esse novo não soube Hoje se for essa corrente, deixa o mundo trabalhar Hoje se for essa corrente, deixa o mundo trabalhar Oi, pisa, oi, pisa, oi, pisa devagar Oi, pisa, de mar e o mar foi trocado por em mar Eu tava sentado na pedra, eu tava fazendo rolar Mas eu tava, eu fiquei nesse dia Eu tava sentado na pedra, eu tava fazendo rolar Mas quando a balança, eu fiquei nesse balanço Balanço, balanço, balanço